E aí, Carri 3, porra? 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 Com mais de 8 anos que eu recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais Não tá tendo pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque é uma calça pro mais jovem, 16 anos É mais de 300 reais É mais de 300 reais É mais de 300 reais É que nas antigas ela era novinha, eu não queria me envolver Hoje ficou mais velha e gostosa, e hoje só pra se meter E agora que eu quero comer, ela me cobra caro demais E pra botar nesse cu, é mais de 300 reais E pra botar nessa bunda, é mais de 300 reais E pra botar nesse cu, é mais de 300 reais E pra botar na sua boca, é mais de 200 reais E pra dar pro brinquedo, ela cobra caro demais E pra botar nessa boca, é mais de 300 reais E pra botar nessa chata, é mais de 300 reais E pra botar nesse cu, é mais de 300 reais E pra botar no brinquedo, ela cobra caro demais Nossa família, nossa família, é mais de 300 reais É que nas antigas ela era novinha, eu não queria me envolver Hoje ficou mais velha e gostosa, e hoje só pra se meter E agora que eu quero comer, ela me cobra caro demais E pra botar nesse cu, é mais de 300 reais E pra botar nesse cu, é mais de 300 reais E pra botar nessa bunda, é mais de 300 reais E pra botar no sacheta, é mais de R$300,00 E pra botar nesse cu, é mais de R$300,00 E pra dar pro brinquedo ela cobra caro demais Vão sua família, sua família, é mais de R$300,00 Vão sua família, sua família, é mais de R$300,00 E aí, porque... E aí, carri 3, porra? E aí, carri 3, porra? E aí, Carrinho 3, porra?